Olá, bom dia. Eu me chamo Johanna, estarei ministrando a disciplina de saúde coletiva e hoje nós vamos falar sobre o processo saúde e doença. O processo saúde e doença, ele está atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades que varia nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Esse é o conceito de processo saúde. Então, cada época, cada geração, ela vê a doença de uma forma e ela também trata, tem os cuidados, conforme as suas crenças. Então, vamos lá. É o modelo mágico-religioso ou xamanístico, que ele é bem parecido com o modelo do curanderismo, que a gente falou ontem na nossa aula anterior. E esse modelo, ele tem como que as doenças, elas eram, elas aconteciam por causa de maus espíritos, por causa de pestes, pragas. E aí, a forma como eles cuidavam era fazendo oferendas, sacrifícios. E só quem poderia fazer isso eram os líderes, que eram os xamãs, os sacerdotes, os feiticeiros, os curandeiros. E essa é uma prática que ela ainda percorre, né, a nossa sociedade, né? Aqui fala, né, dos chás curativos, né? A gente até hoje, né, tem o hábito de tomar chá, né? Ah, tô com uma cólica, né? Toma ali um chá de bolo, um chá de hortelã. Então, a gente ainda utiliza, né, dos chás curativos, né, benzedeira, né? Eu lembro perfeitamente que quando meu irmão, quando criança, né, ficava ruim, né? Ele ficava choroso, meu irmão dizia, ah, leva ali na fulana pra benzer, né? Então, assim, é um modelo que ele ainda percorre, né? Pode não ser, assim, né, tão forte, mas que ainda existe. Aí a gente tem o modelo holístico. O modelo holístico, ele vem das medicinas hindu e chinesa, né? É um modelo que ele acredita que a doença, ela acontece por conta de um desequilíbrio, né? A pessoa, ela não tá em equilíbrio, né, com seu emocional, seu espiritual, seu mental, físico. E aí, é, acontece a doença. E aí, é, eles acreditam, né, que isso tem a ver com os astros, o clima, os insetos e etc. E a forma, né, da pessoa ser curada, dela receber o tratamento, é buscando esse equilíbrio. Agora, como que ela vai fazer isso? Aí, eles têm a yoga, né? A purificação pra erradicar a doença, jejum, a fitoterapia, né, que é o tratamento com as plantas. E aí, isso também vigora até os dias de hoje, né? Isso aqui falando da medicina hindu, né, da Índia. E aí, falando um pouco da medicina chinesa, a gente tem também, né, é a acupuntura, ventosas, né, que é a busca do reequilíbrio, a busca do equilíbrio dos cinco elementos, né, que é esses que estão aqui ao lado. E aí, a gente também vê que, né, hoje a acupuntura, né, ela tem invadido, assim, a nossa sociedade, né, de uma forma positiva, é, e as ventosas também, né, ultimamente eu tenho visto muito, né, acho que os fisioterapeutas, né, fazendo dessa prática, né, pra tratar a questão de emagrecimento, né, e outras doenças. Então, é um modelo que também ainda percorre, né, e aí cada vez mais eles estão, é, está mais, mais frequente, né, na nossa sociedade. Aí a gente vem pro modelo empírico racional, hipocrático, né, porque foi Hipócrates que vem defendendo, né, essa tese aqui, esse modelo. E aí, o que é que o Hipócrates defendia? Ele também defendia, né, que a doença era causada por um desequilíbrio, que esse desequilíbrio, ele perturbava a harmonia entre o corpo e a natureza. Então, é, aqui, quando o homem, ele se desconectava da natureza, ele adoecia. E aí, o que é que precisava fazer pra poder retornar o equilíbrio, né? Ele tinha que fazer, é, tinha que ter o equilíbrio aqui com essas teorias, né, dos quatro elementos, né, que é o ar, fogo, é, quer dizer, fogo, água, ar, terra, né, que tá aqui ao lado, na imagem. E aí, é, esses cuidados, né, eles eram repouso, banhos, é, práticas sexuais, atividades físicas, né, é como se fosse passado uma dieta, né, e aí também poderia trocar de ambiente, né, ir pra um lugar mais alto, onde a temperatura era menor, porque, nesse modelo empírico-racional, o homem, ele tinha que estar em equilíbrio com a natureza. Então, as doenças, elas não vinham, é, da parte externa, elas vinham da parte interna do homem, onde ele não tava em equilíbrio, né, com a natureza e com a, com a, com a, com esses quatro elementos que eu citei, né, fogo, água, ar e terra. Então, era, essa, esse modelo que era defendido, né, por Hipócrates, né. E aí, a gente entra também na teoria miasmática do Império Grego Romano, que eu também, né, mencionei ontem na nossa aula, que era a teoria que as doenças, elas vinham, né, do ar, né, aquele ar insalubre, que, né, ela ocasionava as doenças, né, e aí foi quando começou a surgir, né, a medicina higiênica, né, começou a surgir a implantação de saneamento, porque eles viam, né, que ali eram os ambientes com as ruas cheios de lixo, né, os pântanos alagados, é, não tinha enterro, né, os cadáveres ficavam putrificando ali pelo ar, então, vocês imaginam o cheiro que era nesse lugar, né. Então, devido a isso, eles começaram a criar que as doenças, elas poderiam estar vindo pelo ar, né, as pessoas ali, é, sentiam o cheiro daquele odor, e assim adoeciam. Então, a teoria miasmática, ela defende a doença através do ar. Aí, a gente vem aqui para o modelo da história natural das doenças, né, modelo processual, que é o que vigora na nossa atualidade, né. Esses princípios, eles foram sistematizados por Level e Clark, no ano de 1976. Esse modelo, ele visa o acompanhamento do processal de doença em sua regularidade, compreendendo as inter-relações do agente causador da doença, hospedeiro da doença, meio ambiente, processo de desenvolvimento de uma doença, e aí, consequentemente, a tudo isso, essa investigação da doença, entra também, né, os métodos de prevenção e controle das doenças. E aqui a gente tem uma imagem, né, mais explicativa, de como que se daria, né, esse processo. E aí, a gente tem aqui, do lado esquerdo, o que a gente chama de período pré-patogênico, né. Pré quer dizer antes, patogênico-doença. Então, no período pré-patogênico, a gente tem aqui o agente, né, infeccioso, o hospedeiro, que é o homem, e o ambiente. Então, nesse momento aqui, pré-patogênico, o homem, ele tem contato com o agente infeccioso, porém, ele não desenvolveu ainda a doença. Ele tá recebendo estímulos, né, mas ele ainda não, não está, né, doente, propriamente dito, né. E nesse período, a gente tem, né, o Lével e Clark, eles desenvolveram a prevenção primária. Então, a prevenção primária é a promoção à saúde, a proteção específica. O que quer dizer aqui, né, a promoção à saúde, né, é a questão do saneamento, da moradia, né, quais são as condições, né, que essa pessoa vive que poderia ocasionar a doença. Então, a promoção à saúde busca, né, promover saúde, promover que essa pessoa, ela não chegue nem a ter contato, né, com essa doença, que ela não evolua. Mesmo que ela tenha um contato, mas que ela não chega a evoluir. E aí, na proteção específica, a gente pode citar a vacina. só um pouquinho que eu vou ver aqui a minha anotação. assim que eu vou falar, né. É, é isso. E aí, a gente vem aqui, é, para o período patogênico, né, que é o período já da doença, né, onde a doença, ela já está em curso, né, a gente tem aqui o quadro clínico, né, com sinais e sintomas. E isso aqui pode levar a quê, né, a defeito ou dano, estado crônico e óbito. E aí, aqui, né, nesse momento da história natural, é, o que que acontecia, né, a doença, ela tinha que tomar seu curso natural, né, não existia intervenção, não existia prevenção. Você ficava doente, e aí, ou o seu corpo ia reagir e você ia ficar curado, ou você ia ter ali, né, ficar em estado crônico, ter sequelas e, né, posteriormente um óbito, né. E aí, Level e Clark traz, é, esses níveis de prevenção pra gente, né. E aí, eu vou estar falando aqui, né, é, do diagnóstico precoce e tratamento imediato na prevenção secundária e limitação do dano, que é, nada mais é, né, que o diagnóstico precoce, né. Por exemplo, hoje a gente tem, é, nas unidades básicas de saúde, né, o rastreio, né, é, do vírus HPV. A mulher vai lá, faz o, faz o PCCU, né, e caso, né, seja diagnosticado não só isso, mas outras, é, agravantes, né, no colo do útero ou no útero, a gente vai estar fazendo o quê, né, o tratamento, né, uma intervenção. Então, é, o que poderia se agravar, né, evoluir pra um câncer, é, a gente tá ali diagnosticando precocemente, a gente pode evitar um dano maior pra aquela mulher, né. E aí, é, a gente tem também, né, deixa eu pegar aqui uma caneta pra eu mostrar pra vocês. Foi um exemplo que eu citei na aula passada. Vou voltar aqui. Então, foi um exemplo que eu citei na aula passada sobre o câncer de pele. O câncer de pele, ele se inicia com um sinalzinho, né, aqui eu já exagerei, mas, é só um sinalzinho que inicia o câncer de pele. E aí, se eu tenho um diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido, que aquele sinalzinho, ele é um câncer de pele, né, que é feito por um aparelho, que ele vai, é, mostrar mil vezes, né, aquele sinalzinho, assim, quer dizer, vai mostrar um tamanho aumentado mil vezes, né, então, o dermatologista, ele consegue identificar bem no início que aquele sinalzinho, ele é um câncer de pele. Então, com o diagnóstico precoce, a gente faria apenas uma raspagem, né, um procedimento, assim, minimamente invasivo, né, que não ia precisar de internação, nada disso. Porém, com o decorrer do tempo, o câncer de pele, que era um sinalzinho, ele evolui, ele tem uma evolução muito rápida, principalmente, né, quando ele é maligno. Então, o que era um sinalzinho vai virando isso aqui, ó. vai virando, vai virando, e aí, daqui a pouco, tá assim. E isso aqui é em um curto período de tempo. E aí, o que antes ia precisar de uma raspagem, que seria minimamente invasiva, hoje, a gente vai precisar fazer uma pequena cirurgia para retirar, né, todas essas, esse sinal, né, do câncer de pele, e também as bordas, né, consequentemente, eu vou ter que retirar ou do meu braço ou da minha barriga uma parte para que eu faça um enxerto, porque isso aqui vai ficar um rumbo, né, assim, uma palavra vulgarmente falando, vai ficar um rumbo. Então, tudo isso poderia ter sido evitado na tensão, é, na tensão secundária, né, na tensão, na tensão secundária, é exatamente isso, né, você busca limitar o dano. Deixa eu voltar para o slide. Aí, voltou para ele, mas vamos lá. Então, como eu falava, né, na prevenção secundária, a gente busca, né, um diagnóstico precoce, tratamento imediato, que isso aqui também vai limitar o dano, ou seja, o paciente que ele não ia precisar de internação, ele não ia precisar de uma intervenção mais invasiva. No momento em que eu não diagnostiquei precocemente, eu vou aumentar aí, é, como é que se pode dizer, a hospitalização desse paciente, eu vou aumentar os riscos para esse paciente, e, consequentemente, né, é, a gente pode até necessitar aqui de uma prevenção terciária. A prevenção terciária, ela se limita na reabilitação, ou seja, né, passei por todo o processo, fiquei doente, né, vamos dizer, sofri um acidente, e aí perdi ali a movimentação da minha perna, né, vou para uma fisioterapia para tentar recuperar, né, os danos causados. Então, é basicamente isso, né, aqui os nossos níveis de prevenção. Então, vamos repetir. prevenção primária, promoção à saúde, proteção específica, prevenção secundária, diagnóstico precoce, tratamento imediato, limitação do dano. Já na prevenção terciária, nós temos a reabilitação. E aí, o conceito, né, de prevenção, é prevenir, prever, antes de algo acontecer, né, é cuidar para que não aconteça, né, e aí aqui eu coloquei a imagem rotineira do nosso dia a dia, né, que é aqui a proteção contra o coronavírus, né, que é lavar as mãos, evitar aglomeração, cobrir o nariz e boca, autossir, evitar tocar em olhos nariz e boca. Aqui não tem, mas a gente já sabe, né, que faz parte das nossas vidas a máscara. Então, tudo isso é uma forma de prevenir que a gente não tenha, né, não fique doente do Covid, né, e consequentemente também que a gente não transmita a outros, né. Então, isso são meios, né, são barreiras de prevenção. E aí, nós temos os níveis de prevenção que a gente já falou, né, nos slides anteriores, mas eu vou reforçar aqui, né, a prevenção primária inclui ações voltadas a impedir a ocorrência de doenças antes que elas se desenvolvam no organismo dos pacientes, né, aí a promoção da saúde. São ações destinadas a manter a qualidade de vida do indivíduo, das famílias, da comunidade, na forma de evitar processos patogênicos, exemplos, educação alimentar, incentivo à prática de atividades físicas, campanha contra o uso de álcool e tabaco. E aí a gente vê, né, agora, quase todos os bairros, né, tem tipo uma pracinha que tem aquelas coisas de ginástica, né, como se fosse uma mini academia, né, já é um, como é que se possa dizer, já é promoção de saúde, né, porque ali eles estão desempenhando o papel para as pessoas fazerem, né, praticarem exercícios físicos, né, então entraria como promoção da saúde nível 1, prevenção primária. E aí também tem as campanhas, né, contra o uso de álcool, tabaco, né, que dá aqui um banner, né, um panfleto sobre isso, né, que geralmente é distribuído nas UBS, né, então é uma forma de conscientizar, né, a nossa população, as consequências, né, os malefícios do uso de álcool, de tabaco, e também, né, não entra só essa questão do álcool e tabaco, também das DSTs, né, entre outras questões de educação e saúde. E aí a proteção específica, elas são dirigidas ao combate de uma enfermidade específica em um grupo de doenças em particular. Exemplo, vacinação, exame pré-natal, eliminação de focos de vetores de doença, né, floretação da água. Então, aqui na vacinação a gente já falou, né, o exame pré-natal, né, o que que acontece no exame pré-natal? A gente tá buscando, né, intervir em casos que a mulher, ela seja diagnosticada ali, inicialmente, né, com diabetes, né, gestacional, também a gente vai ver ali como é que tá a pressão dessa mulher, se ela corre risco de ter eclâmpsia, também a questão das DSTs, né, se essa mulher, ela teve contato, né, se ela tá com sífilis, né, e tudo isso aí vai ser visto, né, no pré-natal. E então, vendo precocemente, se essa mulher, ela precisar, ela não vai mais ser atendida ali pela UBS, né, se essa mulher está numa gravidez de risco, que isso que eu citei coloca ela em uma gravidez de risco, ela não vai mais ser atendida pela UBS, porque a UBS não vai oferecer o suporte que ela precisa. Ela vai ser encaminhada pela maternidade, onde vai estar acontecendo o acompanhamento da sua gestação, né, o pré-natal dela começa a não ser mais na UBS, mas sim na maternidade, né, pelos riscos que a gestação corre. Então, o exame pré-natal, ele busca exatamente isso, né, é, prevenir, né, agravos de saúde. E aí, a gente tem a prevenção secundária, que ocorre nas situações nas quais o processo azuis já está instaurado, que é o que eu falei pra vocês lá também, né, se a mulher for diagnosticada, né, com a eclâmpsia, né, com a eclâmpsia não, perdão, com risco, né, de eclâmpsia, diabetes gestacional, né, ela vai, vai poder receber um diagnóstico, vai poder ir pra outro local que ofereça pra ela um suporte, né, adequado. E aí, o terceiro nível, o diagnóstico e tratamento precoce, que também é isso que eu acabei de falar, né, o quarto nível, a limitação do dano, o objetivo de tais ações deve ser a cura total ou poucas sequelas, bem como a redução de complicações clínicas por meio de suportes terapêuticos, né, nos casos de condições crônicas como hipertensão, diabetes e certos distúrbios mentais. É, aí aqui, né, falando de hipertensão de diabetes, nós temos no postinho de saúde a sala de perdia, né, que é um programa que visa isso, né, visa o controle, né, repassa os medicamentos, justamente pra evitar que essa pressão, né, essa diabetes, ela fique descompensada, né, e esse paciente precise, com urgência, pra um hospital ter uma sequela maior ou levá-lo até a morte, né. Aí, na prevenção terciária, nós temos as ações preventivas, né, que ocorrem, o quadro patológico já evoluiu, a ponto de se manifestar de uma forma estável a longo prazo, cura com sequelas ou cronificação. Aí, aqui a gente já tem a reabilitação, né, e aqui os exemplos são acompanhamento de complicações em pacientes diabéticos, reabilitação pós-infarto ou acidente vascular cerebral, terapia ocupacional, treinamento do deficiente, prótese e órtese. E aí, eu vou mostrar pra vocês um videozinho aqui exatamente sobre isso, né, sobre a importância da prevenção. Que eu ficar livre do surto da febre amarela. Até agora, apenas um caso suspeito foi registrado no município. Dona Elvina tem 63 anos, mora na roça desde o rosto. Acospada a ver macacos no terreiro do sítio, a mulher tratada ficou assustada no estado do rosto ao saber que um dos filhos tinha encontrado animais mortos na mesa da estrada. Ele encontrou ali embaixo dois mortos e três em cima do lado deste. Aqui é o Código do Ribeiro, a comunidade fica mais ou menos dez quilômetros do centro de Francisco Pópolis. Foi nesse local aqui que foram encontrados os primeiros macacos mortos. A gente percebe que a reserva fica muito próxima das casas. E justamente por conta desses animais é que a prefeitura decidiu promover imediatamente uma vacinação em massa contra a febre amarela. Tênia é enfermeira do município e foi ela quem deu alerta em setembro do ano passado. Todos os macacos perguntavam em relação a mesma coisa. Os macacos haviam sumido. Uns falaram, eu encontrei mortos, outros falaram, sumiram, não vi mais. Outros falaram, eu encontrei uma sacra na marca. do IBGE, Franciscópolis tem apenas 5.700 moradores. Quase 70% da população mora no campo e perto de matas. Em volta, sete municípios e rios registraram casos de febre amarela. Por isso, o trabalho rápido foi tão importante para ficar livre do surto da doença. Assim que os moradores foram alertados, procuraram os postos de vacinação. Então é isso, nessa cidade começaram a ver que os macacos estavam morrendo e logo ali a responsável da cidade foi alertado e aí eles puderam tomar as medidas que a gente poderia até classificar aqui como uma que a gente poderia classificar aqui em prevenção primária que foi uma proteção específica. Antes deles ficarem doentes, ficarem com febre amarela, eles foram vacinados justamente para proteger que eles tivessem febre amarela. Então está aqui uma proteção específica. Então nesse videozinho a gente vê aqui a prevenção primária. O quanto é importante agir rápido. Aí nós vamos agora falar sobre os determinantes sociais em saúde. Os determinantes sociais de saúde, DSS, são os fatores sociais econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Aí eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem vários determinantes sociais. E aí a gente começa aqui por essa, por essa, como é que você pode dizer? Por essa tabelinha aqui, né? Como se fosse um fluxograma, fluxograma, né? que é o modelo de Dower e Witch, né? Eu não sei muito pronunciar o nome deles, mas eles colocaram aqui, né? O estilo de vida dos indivíduos, né? Idade, sexo, fatores hereditários, tudo isso aqui, né? Interno, né? São os determinantes de saúde internos, né? Do próprio indivíduo. E aí aqui fora, né? Vêm as redes sociais e comunitárias. Aí entra produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, né? Condições de vida e de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviço social e de saúde, habitação. E aqui já na última instância, né? Nessa terceira camada aqui, ou quarta camada, né? Condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, eles trazem esse modelo aqui em camadas, né? Desde o homem individual, né? As coisas que ele mesmo pode já ter, né? Hereditário, genético, né? E também no seu estilo de vida e as outras condicionantes aqui que seriam, né? Externas. E aqui a gente tem uma imagem, né? Mostrando aqui nessa imagem é a criança desnutrida, né? Sem a alimentação adequada. Isso aqui é um determinante de saúde que com certeza essa criança que não está sendo alimentada, né? Ela tem os grandes riscos de estar doente, né? E aí aqui tem todo esse lixo, né? Onde a moça está passando aqui com o filho que é a questão, né? de saneamento e aí a gente vai falar aqui dos fatores determinantes da doença endógenos, né? Que são o que a gente poderia chamar de internos ou seja que a gente tem aqui nessa imagem o DNA, né? Que é o que a pessoa ela já já tem geneticamente e aí também vai depender da sua fisiologia anatômica, né? E aí eu coloquei aqui a imagem também de duas pessoas negras, né? Porque a raça ela também conta, né? Aí eu coloquei aqui na próxima imagem o porquê, né? Aqui a gente vai estar falando de hipertensão arterial e na hipertensão arterial a hereditariedade ela faz parte, né? Ela dá a predisposição para que a pessoa tenha hipertensão arterial a idade, né? A raça porque as estatísticas mostram que a raça negra é mais propensa à hipertensão arterial que a raça branca o peso, né? A obesidade é um fator de risco então os fatores endógenos são fatores internos, né? São fatores que nós já como indivíduos cada um tem os seus e que pode ser um determinante de saúde porque pode vir a acontecer agravos doenças para nós aí os fatores determinantes da doença exógenos que seriam os fatores externos vamos dizer assim aí a gente tem um ambiente biológico quais seriam picada de insetos aranha mosquito carrapato percevejo abelha aí tem também a gente pode falar de escorpião cobra não está aqui mas faz parte pode acontecer é isso aí um acidente e ocasionar esses agravos e aqui tem um meninozinho mexendo aqui na plantinha mas eu coloquei para representar também a questão de fazer ingerir aquelas plantas tóxicas que também é um que está num ambiente que pode ocasionar doença e aí também dentro desse mesmo contexto aqui de fatores exógenos do ambiente biológico nós temos as infecções aqui eu coloquei o exemplo da tênia que é mais conhecida por solitária aquela lombriga solitária acho que todo mundo já ouviu falar aqui o homem ele faz ele come aqui a carne do boi ou do porco que tem os ovos citicercos que é os ovos da tênia aí vai ali para o intestino ele faz cocô libera proglotide que é os ovinhos também os animais ingerem aí fica ali com a carne comprometida com esses ovinhos o homem vai e come a carne e aí acontece todo o processo esse é o ciclo de vida da tênia então as infecções que eu coloquei aqui parasitárias é o homem como hospedeiro e aí a gente tem o parasita e o ambiente que vai causar tudo isso aqui que eu falei esse ciclo de vida e aí a gente também tem os fatores determinantes da doença no ambiente físico aí a gente tem aqui determinantes físicos químicos os naturais previsíveis pode ser de certa maneira previsto permitido estimar as possíveis consequências e desta forma adotar medidas que possibilitem reduzir seus efeitos aí aqui já está falando a nível de atmosfera clima hidrosfera e litosfera carência de elementos essenciais ou presente presença de agentes indesejados e aí aqui seguindo ainda sobre o ambiente físico a gente tem esses agentes imprevisíveis que são os acidentes naturais desastres ou calamidades naturais e aí eu coloquei aqui o exemplo de terremoto e tudo isso aí são mesmo que nas cidades eles tenham aquele eles fazem pesquisas para ver quando é que vai acontecer quanto está próximo daquele local porém algumas vezes isso é imprevisível acontece e infelizmente morrem muitas pessoas com esses acidentes esses desastres naturais e aí aqui também entra a morbidade epidemias ou doenças infecciosas e aí aqui eu trouxe novamente o exemplo do coronavírus que é uma doença que ninguém estava esperando e que até hoje a gente ainda está em busca da cura dessa pandemia aí vem os fatores também continuando sobre o ambiente acidentais no ambiente natural que é o efeito estufa buraco da camada de ozônio no ambiente antrópico impacto de tecnologias sofisticadas que fora de controle atingem o próprio ambiente antrópico energia nuclear acidentes com produtos químicos perigosos e aí aqui nessa imagem eu coloquei aquele acidente naquela usina Chernobyl onde houve ali a explosão e aí foram várias pessoas mortas outras foram expostas a uma radiação muito alta e ficaram doentes então foi um acidente bem chocante e aí tem também os produzidos que é a poluição de gases partidos da atmosfera substâncias químicas no meio hídrico aí eu coloquei aqui a imagem dos carros poluindo ali o ambiente e aí a gente pode falar também daquele acontecido em Marina daquelas barragens que eu acredito que aquelas empresas elas já sabiam que corriam risco mas elas preferiram arriscar preferiram arriscar por dinheiro e a gente viu tanto de pessoas que morreram que ficaram doentes após aquele aquele acidente ali das barragens então tudo isso aqui são fatores que são determinantes da doença e aí a gente tem também os comportamentais que é os psicossociais como que o indivíduo se relaciona personalidade os hábitos e estilo de vida sexualidade étnicos relacionados à cultura adquiridos organizacionais que é ocupação família nível socioeconômico evolutivos que seria aqui as relações intrassociais que aí vem convivência produção e desenvolvimento agressões ao meio ambiente migrações tudo isso aqui são fatores que eles desencadeiam a doença são determinantes sociais da doença e é isso aqui tem nossas referências e essa é nossa aula de hoje e a doença e a doença